E asterisco, ponto asterisco Depois digita a forma de espaço C dois pontos Ah, isso! Matthew, você está transmitindo pro... Facebook também? Face, Youtube e... Twitch Acho que já foi, hein? Por que? Esquisito A internet é esquisito mesmo Ah, eu estou na sua página Não, não é na minha página Destrói asterisco We've got a bomb Salve, querido! Espera aí Blood culture Blood culture Ah, sim, boa Agora eu estou vendo Eu estou lembro desse mapa, velho Nossa, que tempo que eu não jogo nesse mapa É, faz tempo Ai, eu estou olhando pra fora Vamos ver se ele vai pegar a legenda pra todos os palavrões que a gente falar Ah, de onde que veio? Isso, César Ah, é verdade Olha Ah, que turismo, Tereza Ah, que turismo, Tereza Ah, que turismo, Tereza Velo tio, César Matthew, você está transmitindo pro Facebook também Ah, ele está lendo que eu... Vê aí, olha Júnior vai ter seis cílios Júnior vai ter seis cílios Morri, flotei e morri E as opi Guero, segura isso aí Tem um monte de gente que mata Tem um cara que desarmou Tem um monte de gente que mata Mata o cara, gente César, não deixa ninguém na frente Meu Deus Quem não tem? Ertoimoerto Boa, César Ertoimoerto Destrói Demorei horrores Demorei horrores Esse tradutor aí é muito estranho Que brisa essa Isso é bom tirar É, é muito estranho É legal que foi uma falafia Eu não sabia que foi uma falafia Mas eu não sabia que foi uma falafia Eu não sabia que foi uma falafia Eu não sabia que foi uma falafia Beleza, é nóis, velho Esse cara é muito louco Ah, é verdade Como é que é? Raia? Como é que é? Raia? Eu tô tentando lembrar esse mapa aqui Que eu não lembro porra nenhuma dele Caralho Como é que a gente faz para chegar lá? Não chega né? Que merda Ai Pode vir que eu abri caminho com o peito Ai Pode vir que eu abri caminho com o peito Ai Deixa eu tentar fazer um negócio aqui Por que que eu fui elogiar o Cesar? É Eu quero saber se tem fascista aqui no grupo É Eu quero saber se tem fascista aqui no grupo Ela tá invertida Ela tá invertida Ela já tá cinza E ela E ela E é Tá zoado Tá zoado Tá zoado pra caralho Ah merda Nossa senhora Nossa senhora Nem cheguei perto dessa porra Atrib Underline Não Vai ganhar Underline não E não Eiffen Eiffen Atrib Underline Eiffen R Não, não, não Atrib Underline Exclamação Não Atrib Passo Eiffen R Barra S Destinete Despa Basso Barra S Desperse de subir diretório Tá Search and destroy Você acha que a pasta não tá construindo essa construção? Destrói da infecção Não Não Ele mexe Parece um monte de A né Em todos os arquivos É beleza Ele O update Bota a região em alguma coisa Ah Errei Beleza Ah, já fiz tudo bem, não deu nada não, vamos ver. Ah, não! Eu sou muito rabudo e muito burro. Ai, gente, não pode descer. Ai, ai. Será que já era? Nós temos o rabudo. Me segurando. Muito rápido. Tá muito bacana, mas o Overlay 1. Obrigado, Junior. Eu peguei uns banners. Defenda o objetivo. Coloquei os overlays. Tá usando o Streamlabs, né? Isso. É bom pra caralho. Eu parei de usar o Streamlabs na hora que eles começaram a cobrar pelo Primer. Vai. Ah, é que eu já tinha... 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 Eu já tinha o Primer. Eu já tinha o Primer. Não, mas é que eu já tinha comprado... Dois... Pago por dois serviços, aí eles entraram pro Primer. Então, pô. Sacanagem, né, velho? Voltei para o B.S. normal, vai baixar os P.G.S. Explosivo, que graça! Arraja-se! Boa arma! Passou ou não? Está apanhando o arma! Abre o arma! Putz! A bomba foi plantada! Toma um desistir! O que é isso? Tem dois! Não tive ninguém! Acabou o time! Abre o parto! Bomb defuso! Tentei me defender, o resto apareceu! Abre o ar! Bom trabalho, team! Fique listo para o próximo round! Futei em cima! Sear e destrua! Tentando! Destrua o ataque! Tentando! 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 Lindo de guerreira! fiqueira... Biting! Tentando é doado! Certo! Vou dar uma porta Cadê? Ah, mas tá atrás Merda Ah não Eu tava olhando Sozinho Júnior Ah, Júnior guerreiro Só na frente, na esquerda Aí Vamos lá Dois contra um Olha o barulho Lua, mais um só Eu ouvi né, Stein Olha a rocha Olha a rocha Olha a rocha no ferrado Morre O que você tá com? Não Nós temos a bomba Isso aqui é outro cara Me respeita garoto Ah, perfeito Funciona, olha só Boa trabalho, Tio Estou preparando para a direção Ah, eu vacilei Monstra mesmo Halve time Surt and destroy Alguém pegue Defendem o ataque Vou só limpar Opa Estrada Opa A A Vamos lá Entendem o ataque Vai Vai Não Aaaaai Bom A ae 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 x nao fu matar o cara gente eu já venho ae ae da caixinha eu vi do tempo de me olhar só assim para parar o roger só na surpresa atrás da caixinha ai perto do árbitro ai no fundo ai pera um tiro, a direto mais um ai atrás da caixa da outra caixa é um da outra caixa, ai mesmo falei? nada que eu ouvi ai preso salmão, um salmão eu coloquei caixinha ali ai mesmo vou montar na A não na outra, ah não não é não é na outra e eu então desce to sim caralho o menino bicha, boa noite viado falei ele ta tinha eu te avisei no eu te avisei no jogo eu te avisei ai viu né bate ele guerreiro bicha ta ai guerreiro guerreiro tocou o rodinho pra ver nossa nossa boa trabalho team vim para o próximo avião vim para treinar search and destroy destroy their section o Secure um globo! Um rodo! Olha a direita! A casinha do lado! Ah! F***! F***! Vamos lá! A esquerda, pessoal! Vai, vai, pode ir! Nossa! Vai, vai! Pode ir! Ah, mas que... E ele preocupado com a nossa! We've lost a drone! But it's not over yet! Get ready for the next one! Put it inside! Search and destroy! Defend the objective Pega aí! Ficou muito gordo com essa mala! Ah! 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 Meu Deus! Bomba na ar! Olha o bot! Beba do lado! Tis me salvando! Ótimo lugar, bot! Tis! Tis! Se você sair daí! Se alguém passar, a gente mata, tá? Eu sei! É que eu tô... É que tem... Acho que tem um... Aí! Não tá! Aí você tá aqui! Não dá pra entrar? Eu achei que tinha um corredor ali! Pegaram a bomba! Pegaram a bomba! Pegaram a bomba! Certo! Não tô nem errado! Pegaram a bomba! Já ganhei matar! Pegaram a bomba! Quem que tá com a bomba? É a bomba! A bomba foi plantada! Usar disconnector. Ah! Pera! Pegaram o bot! Boa! Boa! Tem o Cesar e o Benetton, Rajas Do outro time O guerreiro e o Benetton Ajudou muito Palavra de apoio total O amigo tá pegando fogo O tio você vai apagar com álcool É Nesse tamanho Temos perdido o Drone, mas ainda não está terminado Temos prontos para o próximo Seja e destrua Destrua os obstáculos Temos a bomba A BABY A BABY A BABY A BABY A BABY A BABY Ah, o Benetton Nossa, ele chegou mirando, cara Tá, velho Vamos juntos, mate Vai, cara Deixei ele Deixei, deixei Não, vai Ai, não, Jesus Deixei, deixei 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 Não Deixei 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 Ah, Benetton Boa Nossa Derrida Fico Não, o Benetton colocou as plays certinhas ali A Boa, boa, boa Benetton Asclei bem empretado, né? Asclei foi fantástico. Eu saí, né? Eu saí a que tava atrás. Mas eu fui confiante que não tinha nenhum ali na bomba. Não, meu. Não, esse mapa é bom. A CIDADE NO BRASIL